Ela sempre acreditou em quem é. Estou no espaço que é meu por direito. Ela enxergou possibilidades de fazer algo que nunca foi feito antes. De ser a primeira mulher trans a jogar vôlei no nível mais alto no Brasil. E usar sua história para que o mundo inteiro pudesse enxergar possibilidades de abraçar suas próprias identidades com coragem e aceitação para todas as pessoas. E assim ficou pronto.